Olá estudantes do Ensino Médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, hoje acompanhado dos professores Vinícius Brás, de Biologia, e Débora de Mendonça, professora de Química. E vamos falar sobre um assunto que é bastante importante e muito interessante, que é sobre o DNA, que é a molécula da vida. Os objetivos que nós pretendemos discutir na aula de hoje com vocês, estudantes, são estes aqui. Compreender a estrutura da molécula de DNA, entender como é que é essa estrutura, conhecer a técnica de eletroforese em gel e também vamos falar sobre a aplicação da engenharia genética no cotidiano. Então nós vamos falar, começando a parte teórica do DNA, e depois vamos mostrar essa técnica que é usada em exames de DNA. Aqui eu quero mostrar para vocês, estudantes, primeiro uma campanha que foi feita para reconhecimento de paternidade da município de Varginha, este ano, 2020, e também quero mostrar para vocês a a questão da elucidação de crimes através da análise de DNA, que o Brasil vem conseguindo desvendar mais esses crimes através desse tipo de exame. Mas aí, estudante, você deve estar se perguntando o que tem a ver, qual é a relação que existe entre uma campanha para reconhecimento de paternidades com análise de DNA para investigação de crimes. Então eu vou pedir agora ajuda aos professores, primeiramente ao professor Vinícius, para nos ajudar a entender um pouco mais como que funciona essa técnica e como que funciona o DNA. Vinícius, é com você. Obrigado, estudante. Então, para a gente iniciar a nossa aula, a gente tem que entender, só relembrar, como que é feito, então, de que é formada essa estrutura do DNA. Nós sabemos que o DNA e o RNA, todos os ácidos nucleicos, assim falando, eles são formados por unidades, igual a gente aprendeu, que são os monômeros, onde essas unidades nós vamos chamar, então, de nucleotídeo. E é muito importante a gente entender essa estrutura de um nucleotídeo, igual a gente vai acompanhar aqui na tela. Igual eu tenho, todo nucleotídeo, ele é formado de um grupo fosfato, que vai ser esse daí que está aparecendo, junto, ligado a um carboidrato, que no caso é uma pentose. Essa pentose, ela pode ser uma ribose, no caso, vai ser formado o RNA, se for uma ribose, e se for uma desoxirribose, vai estar formando o DNA. E, ah, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês, na tela, uma desoxirribose. Reparem, qual que vai ser a diferença delas? Só para a gente relembrar. No carbono 2, vamos ver aqui na figura, olha, eu tenho carbono 1, lá no número 1, 2, 3, 4 e 5. O carbono 2, ele só vai estar com o hidrogênio. Na ribose, ela vai estar com o grupo hidroxila, OH. Por isso, então, que é uma desoxirribose. E ligado, então, a esse carboidrato, a essa pentose, eu vou ter uma base nitrogenada. Onde essa base nitrogenada, ela vai ser, no DNA, uma timina, guanina, citosina ou adenina, tá? Isso aqui, então, é uma estrutura básica de um nucleotídeo, tá? De um DNA, onde vários nucleotídeos vão formar, então, uma sequência que vai ser a molécula de DNA, igual a gente está vendo aí na próxima imagem. Pode passar, Júlio, fazendo favor. Então, eu tenho ali a minha cadeia de DNA, lembrando sempre que a cadeia de DNA é uma cadeia dupla hélice. Então, eu tenho duas fitas, né? Então, eu tenho duas sequências de nucleotídeo que vão ser ligadas pelas bases nitrogenadas, né? Lembram? Galcosta, Agnaldo Timóteo, né? Guanina, liga com citosina, adenina, liga com timina, através de ligações de hidrogênio, que vão permitir, então, que essa fita fique dupla. E a ligação entre um nucleotídeo com o outro vai ser realizada através do que? Do grupamento fosfato com a pentose do outro nucleotídeo, através de uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. E daí a importância dos números dos carbonos. Por quê? O fosfato, ele vai ligar sempre no carbono 5 a esse nucleotídeo, e ao próximo nucleotídeo ele vai estar ligando ao carbono 3. Daí que a gente fala do sentido da vida, 5 linha para 3 linhas. E aí, Débora vai falar agora para a gente, né, Débora, sobre uma curiosidade muito importante sobre a molécula do DNA, que isso vai ser importantíssimo para essa aula de hoje. Então, alunos, para vocês entenderem um pouco mais desse processo, né, que vai ser dito aqui, que é a eletroflorese, nós precisamos entender que a molécula de DNA, ela possui uma carga. Ela possui um excesso de carga negativa. E onde estaria essa carga negativa? Acompanhe na imagem aí comigo. Então, se vocês observarem, existe uma diferença no grupo fosfato. Quando eu tenho apenas o nucleotídeo, eu tinha ali dois grupos OH ligados. Quando o nucleotídeo se liga a um outro, que é como está aqui nessa imagem, nós vemos então que ele perde esses hidrogênios para fazer a ligação. E ali existe um excesso de carga negativa em um dos oxigênios. No outro oxigênio, nós vemos então uma dupla ligação. Isso vai acontecer então sempre que a dupla ligação estiver no oxigênio, o excesso de carga negativa está no de baixo. E vice-versa, essa dupla ligação, ela vai se alternando ali entre os oxigênios, o que vai garantir a estabilidade da molécula de DNA e garantir também esse excesso de carga negativa que vai permitir que o processo que estamos falando aconteça. Outra característica que eu quero citar nessa imagem é que evidenciar para vocês, alunos, que apesar das representações das moléculas de DNA ser normalmente em bloquinhos, em desenhos preenchidos, coloridos, se trata de moléculas químicas. Logo, aqueles traços representam a presença de carbonos ali, ok? Então ali eles têm os carbonos representados por estruturas de traço, certo? Mas se trata de moléculas orgânicas, moléculas químicas, tá certo? É isso que eu queria falar com vocês. Então, Débora falou sobre essa importância, sobre essa carga elétrica que a molécula de DNA vai ter. Devido então a essas ligações, quando o fosfato vai fazer com o carboidrato, com os, na verdade, com os carboidratos, ela vai o quê? Se tornar uma molécula negativa. Então a molécula de DNA, ela é carregada negativamente. Guardem isso que vai ser importante. Então, vamos só recapitular as aulas que a gente vem vindo nesse patch. A gente falou então sobre a clonagem molecular, a utilização então de uma enzima de restrição e tudo. Quando eu faço essa análise então, essa enzima de restrição atuante nesse DNA, que ela vai cortar nessa molécula em vários fragmentos, eu vou ter então ali vários fragmentos de DNA de vários tamanhos. E isso é importantíssimo para quê? Porque eu posso fazer vários estudos, eu posso fazer então a ligação, pegar aquele fragmento que eu quero e colocar em outro ser, várias utilidades. Mas no caso específico hoje, que a gente vai estar analisando então, comparando as moléculas de DNA de vários indivíduos, eu vou precisar então de ter um sequenciamento específico. E aí, como que eu vou fazer então essa separação? Nós falamos um pouco na aula da segunda semana, desculpa, da terceira semana, mas então vamos voltar aqui. Então, após a clivagem, o DNA precisa de ser separado, ele precisa de ser separado em diferentes tamanhos. Como que isso acontece? Através da técnica de eletroforese em gel. Ela vai ser a técnica mais utilizada. Então, depois que eu tenho o produto final, seja através de uma enzima de restrição, ou seja através da técnica pela amplificação pelo PCR, eu vou utilizar então essa técnica que vai consistir em uma solução, onde eu vou colocar lá nos tubos de ensaio, ou nos microtubinhos, uma solução tampão, vou colocar fragmentos de DNA, aplicar tudo e as enzimas responsáveis lá para estar fazendo isso. Depois, eu vou estar preparando essa técnica. O que vai consistir então? Em, vou pegar esse DNA e vou colocar então numa placa de gel, que a gente vai ver na próxima imagem. E esses fragmentos de DNA, eles vão ser separados eletricamente, onde eu vou utilizar um campo elétrico, que o Júlio mais para frente vai falar um pouco para a gente sobre isso. Então, vamos acompanhar só como que a gente vai fazer. Eu vou pegar então o gel de agarose, que a gente vai mais utilizar, que a Débora vai falar as propriedades químicas dela, que vai ser muito importante também para a gente compreender como que vai ser feita essa separação. Então, como o Vinícius falou, esses fragmentos de DNA vão ser depositados sobre um gel. Então, normalmente nessa técnica, esse nome é de suporte ou matriz. Então, normalmente são formato de gels e são muito comuns, né? Os mais comuns são a agarose, como o Vinícius falou, mas também nós temos a poliacrilamida, que é duas substâncias aí, que eles vão ter essa capacidade de formar esse gel. Bem parecido com a questão de ser gelatinoso mesmo. Pensa na gelatina aí, que é feita em casa, caseira, né? Então, o que é cada um deles? Então, a agarose é como se fosse uma peneira. Ela vai ter ali furos, ela vai ter ali espaços que vai permitir a transição desses fragmentos de DNA. A agarose, ela tem uma variedade de espaço muito maior para poder fazer essa técnica do que a poli. A poliacrilamida, ela vai trabalhar com justamente fragmentos muito pequenos, mas ela tem um porém. Quando ela é polimerizada, e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, o que é esse processo, ela vai ser neurotóxica, ou seja, ela pode afetar o nosso sistema neural, ok? Então, existe muito mais trabalho, é muito mais cuidadoso a necessidade de se trabalhar com essa molécula, tá bom? Outra coisa que pode ser trabalhado também é um outro tipo de agarose que é obtida por reação orgânica, que é chamada de baixo ponto de fusão, tá? Esse tipo de molécula, desculpa, esse tipo de agarose, né, de gel, ele também pode ser utilizado, porém, também a variedade ali de furos é menor, ou seja, a facilidade com que o DNA poderia passar por ele é menos variável do que a agarose comprada, a agarose normal, ok? Bom, falando então da agarose, então ele é um polissacarídeo extraído de algas marinhas, né, ele é um material gelatinoso, então o processo de produção dele é muito parecido com o da gelatina, ele é um pó que é diluído, né, num líquido quente, e depois você tem ali o resfriamento, né, que é justamente o que nós chamamos de polimerização. O que é esse processo de polimerizar? É quando eu pego a molécula e ela vai se ligando a outras moléculas iguais a ela com uma certa quantidade, normalmente grandes quantidades, e isso vai dar a ela essa característica turva e mais resistente, muito parecido com a gelatina. Pensa numa gelatina incolor, né, é mais ou menos essa ideia. Bom, ela não apresenta toxicidade da outra substância, né, ela tem uma polimerização muito rápida, e ela pode ser reutilizada, dependendo do que você for utilizar ali, qual é o tipo de fragmento, né, que você for utilizar, se for feito várias vezes, ele pode ser reutilizável, tá? Ele é, é, como se ele fosse reciclável, tá? Porém, ele tem uma desvantagem. Quando você tenta aplicar um corante direto a essa substância, né, direto a essa matriz, esse corante no gel de agarose, pode interagir com a molécula, diminuindo essa carga negativa, ou até mesmo desconfigurando ali a estrutura do DNA, o que prejudicaria, então, ao processo. Isso, então, Débora explicou, né, como que a gente vai fazer essa questão da agarose e as propriedades dela. Então, igual ela falou, eu vou pegar a agarose, vou diluí-la, vou colocar em uma cuba, feito isso, então, eu vou esperar e vou fazer vários furinhos, igual a gente pode perceber aí na imagem. Fazendo, então, os furinhos, aonde eu vou esperar a agarose, digamos, né, ela se solidificar um pouco, ela ficar mais rígida, mais firme, e feito isso, eu vou aplicar em cada furo que eu fiz solução contendo aos fragmentos de DNA para, então, eu fazer essa técnica de eletroforese. lembrando sempre que em cada banda que a gente chama, tá, em cada furinho, eu vou colocar uma solução, tá, para a gente ter e na primeira a gente coloca o que a gente chama de matriz ou o que a gente chama de mapa, máscara, que vai ser uma variação onde a gente já tem os padrões definidos que servem como comparativo. Feito isso, então, coloquei tudo bonitinho, vou pegar essa placa e vou colocar dentro desse aparelho, que é o próximo ali, onde nós vamos ligar na tomada. E aí, Júlio vai falar essa parte elétrica aí que já é a área dele. Bom, aí, como vocês já ouviram as explicações de Débora e Vinícius, esse gel de agarose que é preparado, ele tem uma certa permeabilidade que vai permitir a movimentação dos fragmentos de DNA que foram colocados nas cubas que foram preparados no processo anterior. Então, o que vai acontecer? você vai ter um circuito onde se aplica uma diferença de potencial que vai fazer com que ocorra a atração desses fragmentos de DNA pelo eletrodo positivo dessa estrutura. Aqui é importante destacar que a diferença de potencial que será estabelecida nesse circuito, ela tem que ter um valor que está entre 80 até 120 volts. Por que tem que estar dentro desses limites? para que os fragmentos de DNA possam se mover com uma determinada velocidade e que você tenha tempo de poder registrar essa informação no formato de bandas. Se você coloca uma diferença de potencial muito alta acima de 120 volts você corre o risco dos fragmentos menores eles se perderem no gel de agarose eles atravessarem completamente aquela estrutura. Se você coloca uma diferença de potencial muito baixa acontece o oposto a movimentação torna-se muito lenta e você não consegue identificar os fragmentos conforme o seu tamanho. O objetivo aqui é você separar esses fragmentos por causa dos tamanhos deles. Então o que vai acontecer? Quando você faz esse processo de ligar o circuito como a molécula de DNA ela é negativa eletricamente falando ela será atraída pelo eletrodo positivo que está aqui do lado oposto da minha placa de agarose. Então os fragmentos menores desse DNA eles vão se mover mais facilmente por essa estrutura. Por que que existe essa facilidade? Existe uma relação entre a carga elétrica e a massa que é constante nesses fragmentos. Então o movimento do fragmento menor será maior do que o do fragmento grande. É como se a gente pensasse até mesmo na física. Se você pega dois objetos de massas diferentes se aplica a mesma força qual vai se mover mais? É aquele objeto que tem menor massa. É a mesma lógica aqui só que pensando em tamanho de fragmento de DNA. Ok? Então os fragmentos menores eles vão acabar ficando aqui numa posição mais baixa na minha placa em relação aos fragmentos maiores. ok? Então aqui como eu acabei de dizer quanto mais distante você tiver o fragmento significa que menor é o tamanho dele comparado com os outros. Beleza? Então aí eu quero passar para a Débora para falar um pouco sobre os fatores que vão influenciar nessa movimentação dos fragmentos de DNA no gel de agarose. Então como o Júlio acabou de falar então existe então essa questão do gel poder ter essa influência sobre a corrida sobre esse deslocamento do fragmento de DNA. Então a concentração é algo que desempenha então um papel importante. Então se o gel estiver muito concentrado eu tenho então uma limitação desses furos dessa permeabilidade do gel. Se ele estiver também muito diluído eu também tenho uma alteração da corrida. Então essa concentração ela deve ser estabelecida de forma que favoreça a corrida mas não demais para não permitir que ela aconteça muito rápido. A solução tampão ali ela vai ser importante para garantir que o DNA continue com essa carga negativa e o corante aplicado também pode influenciar por aquele motivo que eu falei que pode ali ter uma conformação uma ligação com o DNA impedindo então a corrida. E aí quando a gente termina então essa técnica fez a separação eu preciso de revelar. na hora que a gente vai revelar então para fazer essa análise e comparar é o que a gente chama de DNA fingerprint que é a impressão do DNA e que vai ser utilizado nos testes de paternidade na medicina forense para a gente desvendar os crimes e fazer essas comparações onde nós vamos utilizar um corante e Júlio vai falar o porquê desse corante e como que vai ser feito. O uso desse corante ele é para permitir que você ao incidir uma radiação ultravioleta sobre aquela amostra ela sofre uma reflexão a gente falou um pouco sobre isso nas aulas de física no ciclo 3 quando você tem incidência de alguma radiação sobre uma substância pode ocorrer a reflexão no caso é usado uma substância que é o brometo de etílio que vai reagir a radiação ultravioleta permitindo você identificar as bandas e aí você comparar o DNA com a matriz que você possui. aqui um exemplo só para vocês verem como é que funciona essa comparação aqui já com a exposição no ultravioleta ok? gente agradecemos demais a atenção de vocês por essa aula é uma aula diferente onde três professores estão participando qualquer dúvida que vocês tiverem mandem a pergunta para a gente poder esclarecer aqui ao vivo bons estudos e um grande abraço para todos vocês até a próxima tchau